E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? A gente terminou a primeira temporada de The Walking Dead E eu tô posto 400 dias todos e 5 da tarde Então vamos continuar aqui a segunda temporada já, mano? Tô ansioso pra jogar a segunda temporada, cara Só até... Ai, cara, aí tá alto Vamos diminuir um pouco aqui o volume, tá alto pra cá Tá bom, tá na metade, mais Eu vou deixar os Black Graphics ativados Porque parece ser bem legal Pode ser que o gráfico fica zoado Se ficar zoado, comentem aí que eu tenho meu arquivo de salvo Mas é o que? Tem nenhum jogo salvo, né? Eu tenho que escolher um jogo salvo? Ah, não tem Tá, vamos lá Dar arquivo de salvo Eu tenho que pegar o arquivo do 1 E, mano Acho que já tem, tá ligado? Vamos lá Iniciar episódio 1 Ah, beleza Importar save da primeira temporada Ok, vamos embora Salvo encontrado Beleza Beleza, foi salvo aqui Ae, 400... Concluído 400 dias concluído Vamos embora, galera Galera Tô ansioso, mano Bora Oh, meu som tava meio estranho, galera Foi mal Eu tava falando longe do microfone Beleza Ah, mano Foi bem aí, ó Caramba, mano Ah, é o final, mano Ai, mano Bom, no final da primeira temporada Eu, sem querer Sem querer não, né? O jogo deu uma bugada E a gente não viu a cena pós-crédito A Clementine, ela fica sozinha E ela vê a silhueta de duas pessoas Uma colina Que provavelmente são Omid e Krista, né? Que o Lee mandou ela encontrar Ó Ó a nossa heroína Episódio 1 Tudo o que restou Beleza, vamos jogar A gente tá com Black Graphics Lembrando, né? Omid, você não pode ser sério Omid e Krista Eu sou Nós não estamos fazendo isso Ah, Krista tá grávida Porque Ah, Krista já tava grávida, mano Vamos lá, Krista O que tá acontecendo com Omid? Nós não estamos chamando nosso bebê Omid Um de vocês é suficiente Clementine, um pouco de ajuda aqui? Omid, a segunda Não Isso foi uma menina Isso foi uma menina Não Não dá pra ter o mesmo nome dos pais Não dá pra ter o mesmo nome dos pais Eu tomo tudo isso sério Especialmente o futuro do Omid Continua falando E você vai dormir na chuva hoje Lembra aquele tempo em Barstow? Végas, weekend Por que você não... Uh... Uh... Get limpa na sala de garrafia, Clem? Eu espero que a chapa trabalha lá Eu não vou contar com isso Só se cuidado e se assegurem a atenção dos seus negócios Nós vamos lá no próximo Ok Ok Vamos checar os banheiros, vai Ah, os controles estão muito parecidos com a primeira temporada Nojento Nojento Se cair ali, galera Cai de bunda num vaso desse Perde a perna, mano Tu morre Vamos dar uma olhada aqui Caralho Que porquêira Ah, um ursinho Por que largaram um ursinho no banheiro? Ah, um banheiro bom, olha Um banheiro funcionando Vamos embora Vamos se limpar A pia funciona? Por favor, tenha água Droga Não tem água, mano Aê, limpei a cara Ê, porra Vou ter que pegar a minha garrafinha Caiu aqui Caiu aqui, não? Ah, caiu aqui no segundo, pô Ué Pô, rolou Rolou pro final, mano Eu Fudeu Esconde, Clementine Puta merda, mano Puta merda, galera Puta merda, galera Eu vejo você Você é estúpido ou algo? Sai daqui Caralho Você tem alguma coisa sobre você? Vamos, vamos ver Eu não vou perguntar Não tem nada Não tem nada Onde você Você tem uma pergunta Eu me senti uma pergunta Meu pai me deu Me deu Só me deu Não Não Caralho! Esse é o seu pai? Que bozo! Não! Ih, fodeu, mano! Eu não queria! Eu não queria! Eu não queria! Eu não queria! Caralho! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Você pode me ouvir? Oh, Deus! Oh, Deus! Caraca! Já começa assim! Só derrota, cara! Porra! Dezesseis meses mais tarde! Passou um bom tempo, mano! Um ano e pouco! Krista, fala comigo! Ela não tem mais o bebê! Ela deve ter perdido o bebê! É... É... ... ... ... ... Isso nunca vai funcionar... ... 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 Se fazemos isso, ainda temos alguns meses difíceis antes de nós, esta chuva se tornará em eslito, depois de arroz, depois de neve, isso não será fácil. Está seguro lá? É seguro que aqui, por causa da fria, ou assim dizem, nós precisamos continuar indo para o norte. Ahn, saudades do Lee, mano. Oi, Miss Lee. Eu tenho certeza que você tem. Agora eu vou procurar mais arroz. Você só mantém o fogo aceso. É um coelhinho? A foto do Lee, o desenho do Duck, do Kenny e da Katia. Guarda, guarda a foto do Lee. Vou molhar o fogo. Cuidado do fogo para ele não apagar. Olha como é fácil sobreviver na natureza, galera. É só ter o isqueiro. O que? O que eu preciso queimar? Ah, tá. Segurar o botão. Aê. Aê. Ih, fumaça. A fumaça pode... A fumaça pode atrair. Eu vou ter que achar alguma coisa para... Placa de carro, não. Eu tenho que... Ah, tora. Aê. Se não tiver molhado, queima, né? Vamos examinar a comida. O que? O que? O que essa placa de carro aqui tem? Nada, né? O que? Não vai queimar. Vamos dar uma olhada aqui em volta. Isso nunca vai ferir, é muito frio. Queimar a Thora, nossa, foto do Lee, sai fora que eu vou queimar a foto do Lee, que eu vou queimar a foto do Kenny, ih, mano. Nossa, cadê a Krista, mano? Será que renderam a Krista? Não, 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 não. Sai! Sai! Caralho! Vem, maluco! Toma! Toma galho, desgraçado! OArch- puta, não, não... Não, 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 não. Partou de ele, Clementine. Let go, little bitch, Jesus Christ. Come out of there. Chuta! Ow, fuck. Sai! Agarra! Jesus, você está brincando? Corre! Filho, você está na minha última merda! Não pare de brincar! Pegue ele, zumbi! Pegue ele! Socorro! Não! Ae, consegui! Grande merda, pedrada! Ah! Puta merda! Caralho! Mano, será que a Krista conseguiu fugir, cara? Aqui o pariu! Esse começo foi foda! A gente parou! Nossa! Ela desmaiou! A gente parou num lugar seguro! Isso é bem coisa de filme, né? A pessoa cai na água, desmaia, para num lugar seguro! Está gelado pra porra! Deve estar frio! Olá! Caralho! Um barco! Canoa! A canoa quebrou e morreu a pessoa Lá na pedra É, mano A onda deve ter sido forte Que levou a pessoa embora ali Porra, aí agarrou Caralho, pensei que ela não fosse conseguir Não tem Krista viva, não Sumiu, mano Árvore caída Walker Errante Ih, traduziram Walker pra errante Tá certo Nossa Que era a placa na cabeça da coitada Trilha Não, não vou seguir essa trilha agora, não Túmulo Quem morreu aqui? Não tem como saber Hum, vamos seguir a trilha, né Não tem pra onde ir Segue a trilha Clementine Clementine sozinha no mato É a primeira vez que a Clementine fica sozinha de verdade, né Na história Ela nunca ficou sozinha Nossa Cuidado com o lobo Cobra Puma Urso Caralho Tá bom, vai Que� worshelou Que Flamengo Um Ah Um Um Ah Um Nossa, não tem pra onde ir, mata a densa da porra, caralho Eu posso, caralho, hein, porra Tomei um sustinho, mano, saiu um pouquinho de cocôzinho Está tudo bem, garoto, está tudo bem Fazer carinho, né? Ok, você não gosta disso, entendi, desculpa O que ele está fazendo? Ei, o que você encontrou, garoto? Onde você vai? Oi! Espera! Olá! Olá! Olha só, olha só, olha só Olha só, olha só Tem que ver em todos os lugares. Bem, vamos lá. Oh meu Deus, obrigado. Olha, eu posso. Agora eu só preciso... ... algo para abrir com ele. Você ainda não encontra algo? Aí você vai. Eu não vou te hurtar. Ah, eu queria ver a coleira dele, mas a interação meio que acabou. Vamos olhar aqui. Vamos olhar esse furgão aqui. Parece que ele já está aqui há um tempo. Parece que eles eram uma família feliz. Apenas uma vez. Hum, nada de comida. Ah, está vazio. É melhor continuar olhando, garoto. É melhor. Não é muito de uma tenta. Eu acredito que os escravendores estão separados. ... 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 Musica. ... ... Ei, rapaz. Pessoal, o que é o que é? Tem que estar quietos Não tem comida aqui também Por favor, deixe-se algo bom ali Oh, Deus Sem comida na grila Sem nada no calor Eu odeio cavengers Eu pego tudo Tudo Está bem Ele está morto Veja, você pode ver a peça Parece que ele tentou cortar Mas isso nunca funciona Nunca Está bem Nós somos inteligentes, ele não Nós somos inteligentes que todos eles Ah Beleza Vamos finalizar ele Coitado Coitado Será que eu vou ter que dar mais um? Porra Vou ter que dar mais um, mano Caralho Toma Porra Ae Agora pode comer, cachorro Vê? Nós apenas temos que ficar fora deles Beleza Esse aí não volta Pobre cara Esse não aparece no próximo jogo Eu acho que ele tem que ficar fora Eu acho que ele tem que ficar fora dele Ou se alguém forçou ele a fazer isso Eu gosto de pensar que Se eles estarem vivos Eles provavelmente querem te ajudar Nada Ah, vou pegar essa faca Isso parece que se torna Eu acho que nós poderíamos abrir a cana com isso Pega a faca Pega a faca Por que ele tá com a faca no braço, mano? Ainda bem chato Ok Bem, agora estamos chegando em algum lugar Cara Ela vai usar a faca pra abrir a lata, galera Nossa, que porcaria Clementine Não tem como lavar, né? Por favor, não seja ruim Caralho, mano Tu vai usar a faca mesmo, garota A faca que tava dentro do morto Do braço do cara Que porra é essa? Ah Ah Obrigada Parece que tá bom Dá pro cachorro Vai ter que dar pro cachorro Ah, mano Vai Eu acho que você está muito hungry também É Aqui você vai Ah Porra, cachorro Caralho Cachorro, filho da puta Ah Solta! Caralho Eu te ajudei Caralho, eu ajudei e ele me mordeu Porra Ah, mano Porra, cachorrinho Ah, mano Porra, cachorrinho Ah, mano Caralho, mano Porra Ai Caralho, que mordidão, velho Porra, cachorrinho Devia ter virado o companheiro da segunda temporada Vai lá, Clementine Será que a Clementine vai virar um cachorro? Deixe aí nos comentários Por causa da mordida Ah, mano Vai embora Vai fora Consegui correr Ela tá muito Que isso Caralho Salva Salva, né Salva pelo jovem rapaz E o seu velho Eu acho Eu acho que estamos segredos Sim, sim, estamos bem Ei, você está bem? Beleza Ah, fomos atacados Eu não estou fazendo nada Mas tentando ajudar você Meu amigo e eu Ficamos atacados Hmm Esses caras Dizem o que eles estavam atrás? Eles talvez só querem comida Nós estávamos Alguma tipo de Weasel Eles atacaram você Por um Weasel? Caralho Isso é ruim Eles não mencionaram Names, certo? Eles não estão procurando Para ninguém Bem, eu sou o Luque E eu sou o Pete Oi, eu sou Clementine É bom conhecê-lo, Clementine Mas por agora Nós vamos levar você para a nossa grupo Ok? Nós temos um médico com nós E você parece que você pode usar Oh, cê! O que é isso? Ela... Ela foi morta, cara F*** F***, F***, F*** O que vamos fazer aqui? Não Não, foi um cachorro Eu não vi um cachorro, Clementine Vamos, chico Nós apenas vimos você com os buracos lá Eu não me lembro A última vez que eu vi um cachorro Não, não, só olhe para ele Por favor Sim, e você tem o seu cabelo No peito? Não, não é Meu cabelo? Por que eu sou o meu? Porque eu não sei Um cachorro de um mosquito De um buracos de um buracos De um buracos de um buracos Não é Não é Não é O que é O que é? Hum, tudo bem Vamos ver Porra, mano Não se mata no mundo No mundo de hoje Você mata o cachorro Estou falando a verdade, velho Sim Sim Tudo bem, Clementine Isso é muito bom para mim O que mais ela vai dizer? Eu tenho um bom cachorro, Detector, Luke Isso é por isso que você nunca pode me derrubar em foger Você não sempre derrubar em foger Ok, como você pode ser certeza? Bem, eu tenho certeza que eu não vou deixar A pequena garota no chão para morrer Quando nós temos um médico com a gente Que pode fazer uma chamada Nós podemos ter Carlos Veja o primeiro Nick não vai gostar Não com o que aconteceu Você não tem que me lembrar O chão Certo Desculpa, senhor Vamos lá Clementine, você se sentiu bem? Eu estou bem Eu estou bem Você deve estar bem Porque eu não estou carregando você Com o que aconteceu Ah, não Ih, mano Que pariu É, depois de cair no rio à noite Tá congelando ali Cachorro morder ela E comer comida estragada? Cachorro morder Cachorro morder Cachorro morder Cachorro morder Cachorro morder E então E então eu vou deixar Olha, eu estou desculpa Eu me desculpa Eu te desculpa Ok, nós vamos conversar mais tarde Nós temos um médico aqui Ok, ele vai ter uma olhada E o que o diabo está acontecendo com vocês? Ok, ela está apenas assustada Nós todos assustados, Luke Não acta como nós somos as pessoas Irracionais Porque nós não achamos Essa história de maldita Não é uma maneira que ela Seja sobreviveu aqui Por sua própria Por que nós estamos Parabéns sobre isso? Deixa eu ver O doutor É ok, vá em frente Ele é um doutor Ah, um médico Com certeza saberia Não? Não? Eu sei que isso funcionou Para um cusin Down em Ainsworth Nós podemos tentar isso Não vai fazer nada Você só vai fazer Para a garota É louco Acho que ele ficou do meu lado Ah, mano, não tem... Para encontrar o meu amigo Krista Não esqueça Você não vai ter 5 metros Olha, eu não sei O que o diabo levou a ela Mas ainda Ela é apenas uma garota A pior caso Ela se torna E nós podemos lidar com isso Caramba Caramba! Para o meu lado Para o meu lado Para o meu lado É preciso ser limpa E ser limpa E ser limpa E ser limpa A garota A garota Mas nós temos toda aquela coisa dentro da cabine Nós podemos ir Alvin Por favor Para o meu lado Mas... Nós não podemos fazer nada Eu não me engança O que você está dizendo a verdade Eu vou limpar E me engança E me engança Para você No dia Mas... O cara quase me matou, velho. O cara afobado com a arma. O cara foi um cachorro, você verá. Acho que vamos encontrar na manhã. Se eu durasse muito tempo, talvez você possa ir procurar? Eu gostaria que eu pudesse. Eu realmente estou, mas é muito risco. Desculpa. Caramba, mano, vou realmente ficar no barracão com o braço fudido. Porra, galera. Só por causa disso eu mereço o like no vídeo. Por que estamos fazendo isso? É tão louco. Porque é mais seguro dessa maneira e eu gostaria de ser seguro. Sim, mais seguro para quem? Ah, mano. Eu não acredito nisso. Você vai estar bem, você vai estar bem. Ahn... Nada? Caramba, mano. O que que tem aqui? Não há muito mais aqui. Eu acho que se eu tiver, eu posso usar isso para pincelos. Beleza. Aquilo é linha que eu peguei. Linha de pesca. Vamos dar uma olhada aqui primeiro, antes de mexer nas âncoras. Nossa, é bem pesado isso aqui. Caralho. Isso aqui é um barracão onde guardava equipamento de pesca então, né? Vamos dar uma olhada. Morsa. Isso aqui é para apertar as coisas. Um monte de ferramenta faltando. Ah, com a mão não vai sair não. Ainda mais que eu estou machucado. Com a faca também não, mano. E é capaz de quebrar a faca, né? Boia. O porra. Empurrou o martelo, mano. Ahn... Tá... Como que eu... Ah, tá. Tem uma mesa dobrável aqui. Nossa, tá com cara de que ela vai cair, mano. Tá com cara de que ela vai cair e se machucar, velho. É óbvio. Ah, era óbvio. Caiu por cima do braço mordido, cara. Vai que pariu, Clementine. Vai durar até amanhã, não. Beleza, bora tirar a madeira. Mas será que é uma boa ideia, mano? Será que é uma boa ideia, Clementine? Porra, tu já tá aqui dentro, mano. É só deitar e dormir. Pariu. Ah, vambora, então. Eu tenho um médico. Ele tem que ter coisas para estipos. Bora, vamos correr. Encontre um jeito de entrar na cabana e conseguir uma agulha. peróxido e alguns curativos. Beleza. Vamos dar uma olhada na janela ali. É. Eu me sinto como um idiota quando não estamos no mesmo ponto. Nós estamos no mesmo ponto. Não está lá fora, não está. Não é sobre a garota. Eu vi que você se torna sozinha. O que você quer que eu faça, Bec? Coloque uma bolha em ela? Eu quero que você pense sobre a nossa família primeiro. É tudo o que eu penso sobre. Então não me dê nada. Eu preciso de um médico. Eu bato na janela ou não? O que você está fazendo? Eu... eu preciso da sua ajuda. Eu? Não. Eu desculpe, mas eu não consigo fazer nada. Por favor, eu preciso ter que suprar meu braço. Caramba, mano Beleza, ele não vai me ajudar Eu tento não morrer Não abre, mano. Claro. Ela não abre. Ele vai se lembrar que eu tentei falar com ele que ele era legal. Eu não vou tentar a porta da frente, que é meio óbvio, né? Que a porta da frente não rola, né? Não, aqui também não vai abrir. É óbvio, não vai abrir. Aqui abre? Eu acho que está ficando pior. Porra, mano. Todas as janelas são fechadas. Ah. Olha só. Ainda bem que eu tenho o meu martelo, né? Beleza. Caralho. Bora. Nossa, mano. Arrastando no chão. Que merda, mano. Uma mão não dá pra empurrar. Um canivete, talvez. Ah, o trinco saiu. Caralho. Perdi minha fa... Perdi... Cara, perdi minha fa... Cara, perdi minha fa... Ele fez muito pra mim. Bem, o Luke tem mais a dizer, eu acho. Onde é a Sarah? Ela tem seu livro. Ela não precisa ser parte dela. Beleza. Bora dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. O que será que tem aqui? Mesa. Livro. Vamos ouvir. Cara, eles acham que tem alguém vindo atrás... Eles acham que alguém vai me procurar, mano. Vamos procurar, vamos procurar remédio, as coisas aqui. Ah, mano, lembrou do Duck. Ela viu o pato... Ah, mano, tadinho do Duck, velho. Eu vou ter que ir pra outro lugar. Pra cá... Pra cá... Ué, não tem... Eu tenho que voltar a ouvir o que eles estão falando? Eu vou ter que ir lá para morrer. Você melhor ela que nós. Você fez o mesmo, Nick. Não foi a ideia mais brilhante. Oh, o que o fogo foi, né? Tá bom, vamos voltar então. Ah, tá. Tem como subir. Vambora, vamos subir. Galera, os Black Graphics, eu percebo eu... Eles realçam aquilo que já é escuro no jogo, né? Mas não tira tanto assim a... Não fica tão feio, tá ligado? Fica bem parecido com as páginas de uma HQ. Fica legal. Porta do quarto, porta do banheiro. Vamos no banheiro. O banheiro costuma ter remédio. Opa, agulha! Beleza, eu preciso de alguma coisa. Armário de roupa. Eles precisam ter suprimentos médicos aqui em algum lugar. Vamos lá. O que é isso? Nossa, vamos descontar dentro da banheira. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Apenas não posso falar. Meu pai não pode saber. O que você está lendo. Um livro? Um livro? Um livro? Eu gosto de livros. O que é isso? Que que céu? O que aconteceu com você? Um cachorro me bita. Parece que é assustador. Eu acho que isso sobe. Eu poderia morrer se eu não me cuidar disso. Você entende? Eu preciso de algo para limpar. E algo para limpar isso. Uma corda limpa. Meu pai diz que nós não temos cordas de cordas reales, mas eu sei onde conseguir algo para limpar isso. Isso é o que isso se aplica. Eu vou ajudar você. Boa, obrigada. Eu sou Sarah. Eu sou Clementine. Nós somos amigas. Certo? Podemos ser amigas. Eu não conheço outra garota da minha idade desde muito antes. É difícil ser a única garota, sabe? A Rebecca está ok, mas ela é velha. E é isso. E se o seu bebê é uma garota, será sempre antes que ela é velha para ser meu amigo. Ok. E então eu vou ser super velha. Sim. Nós somos amigos. Prometo? É importante. Os amigos precisam nos confiar, não importa o que. Você promete ou não? Eu prometo. Eu também. Amigas. Faz o juramento. Faz o juramento. Faz o juramento do Bindinho. Promete. Ae. Eu acho que ele está sempre sempre. Eu vou ver se eu posso encontrar o que meu pai usou quando eu faço uma garota. Deixa eu olhar para lá. Eu acho que é isso. Isso vai funcionar. Você não pode fazer isso aqui, mas alguém vai encontrar você. Não se preocupe, eu não vou. Obrigada, Sarah. Beleza. Eu ainda preciso de coisa para fazer curativo. Eu ainda preciso de bandagem para fazer curativo. A menina ajudou a gente, ó. Que é uma amiguinha dela. Ela ajudou a gente. Um pouco de tabuleiro. War. Isso é War, mano. Um relógio? Por que eu pegaria um relógio? Por que eu pegaria um relógio? Eu não vou mexer, não. Eu não vou pegar relógio, não. Não exatamente bandagas. Mas eles deveriam ajudar a parar a grita. Beleza, eu vou voltar para o barracão. Vou voltar para o barracão. Não tem por que mexer em mais nada. Pode gerar problema mexer nas coisas. Se eu mexer em mais coisas do que o necessário, eu posso acabar tendo algum problema com os moradores. Isso. Nossa, que barulheira a ferna escada, hein. Vambora. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Cara, isso é impossível. Tom Cruise. Linha, agulha, trapo, o remédio, o deu. Galera, fodeu. É só isso que eu falo. Olha isso, mano. Isso vai ficar. Ah, velho. Vai, joga remédio. Caralho. É agora, mano. Ai, caralho. Agora, a agulha precisa estar limpa. É só como a última vez. É só como a Christo me mostrou. Quando a minha mãe vai costurar, sou eu que passo a linha pela agulha. Caralho, Clementine. Continua, tem que ir até o final. Vai. Tem que ir até o final. Tem que ir até o final. Caralho. Se um dia eu precisar... Ai. Se um dia eu precisar levar ponto... Eu vou pedir pro médico fazer um raio no meu braço. Caralho, mano. Essa menina aguenta... Essa menina aguenta muito. Puta... Pariu. Agora é só botar o curativo, né? Caramba, velho. Porra. Caiu no chão a porra do curativo. Porra, Clementine. Ah, velho. Não, na mão. Dá na cabeça. Caralho. Vai. Vai. Joga aqui. Martelo. Finalize o pilha da puta. Finaliza. Finalize ele, Clementine. Ai. Caralho. Caralho. Por favor Me deixa entrar Me deixa entrar de novo Vou falar a verdade Estou com muita fome Eu comi uma latinha de feijão Mas o cachorro mordeu meu braço Caralho, mano Esse é um dos melhores episódios De The Walking Dead, galera Das seasons Esse primeiro episódio da segunda temporada É muito bom This might hurt a little Ow How'd she look? Her suturing skills need some work But otherwise, I say she should be fine So, it wasn't a lurker bite? If it was, the fever would have already set in And a temperature would be through the roof I wish you wouldn't have done what you did Ah Não sou não Eu não pensou a ti, não Eu não pensou a ti, não You'll understand If she knew how bad the world is What is really like out there She would cease to function She's my little girl She's all I have left And I would ask that you stay away from her She needs to grow up sometimes You do not know what she needs Sei sim Sei sim Eu joguei a primeira temporada Caralho, velho Tratando mal Tudo bem Mas eu sou só uma criança Porra Ah, veio me trazer comigo Eu tô com fome Não incomoda It doesn't bother me I can live with it Wow Nice Hey, look I just want to say I'm sorry For being a dick out there I got kind of agro And that was definitely not cool Nick's been known to go off every once in a while Tudo bem Não tem problema não Ah, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O Nick lost his mom We took care of someone who got bit It was my fault It was no one's fault We thought we could control it But we couldn't And then she turned And his mom was standing right there And she got attacked Caramba There was nothing we could do about it É, mano Anyway Hopefully you understand Tudo bem, então Eu entendo É, na primeira temporada Teve aquele cara sem perna Que quase matou a Katia Quero seguir em frente I'm thinking about moving on Well, you're welcome to stay here If you want Okay, let yourself heal up Take some time to sort things out Do you think everyone else Will be okay with it? They'll just have to deal with it So What happened to your parents? If you don't mind me asking I mean, I assume What happened to them Is what happened to just about Everyone's parents You're just so young Didn't think you could have made it On your own for so long But Maybe you did Other people took care of me If that's what you're asking I was just curious On how you made it this far I just tried to stay with good people And not do anything dumb Hey, I'm sorry I shouldn't have asked Eu tentei encontrar My parents went on vacation And loved me with a babysitter And they never came back We went to Savannah to find them But they were already dead Wow I'm sorry to hear that Então eu conheci o Lee Haha This man Found me and took care of me We met up with other survivors And we all tried to make it But It didn't work His name was Lee He taught me how to survive He's the reason I keep my hair short What Happened to him Uh Idiot I ran away I was stupid There was a man who said he knew my parents I thought I knew what I was doing But I ran away And Lee died because of it Maybe he Would have died anyways It was my fault I just Sometimes people die Because of me É Clementine I hate to interrupt But I'm out there standing Watching And I can't help but notice This place is lit up Like a goddamn beacon In the middle of the woods Yeah It's time to turn in anyways Now get your winks while you can Because we're going fishing At first light A couple fresh brookies For dinner Uh Wouldn't that be nice Beleza Então a gente vai pescar Oh You're still here Ih mano A mulher veio Veio me tratar mal Deixa ela Deixa essa onda Black lives matter Passar Ah mano Quem é o bebê Whose baby Is it Excuse me If it's not Alvin's Whose is it You shut your fucking mouth I won't tell I knew you were going to be a fucking problem Meal deal this You got what you came here for Now go Essa mulher vai me odiar Eu não devia ter falado Mas tá sendo escrota comigo Foi escrota comigo Toma no cu Aí Se foder Eu pergunto mesmo De quem é Falo Pergunto É mano Sim Olívio Ah Just pingar Don't know Yeah But Not a rifle Well that makes sense Less kick This thing would probably knock you on your ass Nick was about your age First time I took him hunting Came across this beautiful 13 point buck Just standing there on the ridgeline Boy takes the rifle He lines up the shot Just like I taught him And then I hear him start whining He turns to me And he says I can't do it I can't shoot it Uncle Pete Please don't make me shoot it Ha Really? No way Hey Why didn't you wait? You on us standing around While you piss on a tree You know where the river is boy Anyway So I grabbed the gun out of his hand Before the big buck runs off And bang The gun fires Boy nearly gut shot me And of course the buck gets away What are you going and telling her this shit for? Because you almost blew her face off yesterday Seems relevant Trying to let her know it's nothing personal with you Why are you always giving me a hard time? Because you're always giving everyone else a hard time I apologized already She accepted Okay Well I didn't know that It's fine He apologized You're always trying to embarrass me You're doing a good enough job of that on your own Ha 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 Leaving us again I know where the fucking river is Porra O véio pegando pesado com o moleque So anyway I found that buck later that season Shot it right in the neck Brought it up to my sisters Figuring she'd want to freeze some of the meat Nick didn't speak to me for weeks Sometimes you gotta play a role Even if it means people you love Hate you for it You should tell them that O way O 거야 Big umps My Dead The People Jesus Mary And Joseph People Were People Here All In a O que você acha que fez isso? Caramba, mano. Caramba, mano. Tirotei o fodido que teve aqui. Morreu todo mundo. O que eu posso fazer? Vê se você pode encontrar outra coisa. Como o que? Como o que pode nos dizer quem fez isso? Beleza. Esse é o cara dos 400 dias, galera. Esse cara também com essa jaqueta. Apenas a jaqueta. É. É. Veja o resto. E olhe para a arma. Estamos correndo de baixo. Caramba, mano. Brotei o fodido aqui, hein. Posso me ajudar? Eu entendi. Beleza, o cara se vira, não tem o que fazer. Não tem nada para olhar, nenhum lugar para ir. Acho que acabou, então. Não tem nada para pegar aqui. Não tem nada. Ele também foi pecado? É. Esses caras foram acertados por algo bom. Não tem nada para pegar aqui. Ué. Eu já olhei tudo o que tinha que olhar aqui. Ah, tá. Banco de areia. Não tem nada para pegar aqui. Não era um rinque-dink-pissin' match. O que era, Dan? Fubauer. Onde você vai? Precisamos sair daqui. Tem que ver o resto. O que? Por que? Calma e pensei sobre isso, filho. Calma e se deve sair daqui agora. Jesus Christ, se acertar de você. Nick está certo. Isso não parece bom. Não, não. Mas um desses caras ainda pode estar vivo. E eles podem ser capazes de nos dizer quem fez isso. Nós temos que fazer isso agora. Fiquem aqui. Continua procurando essas coisas. Isso é uma ideia estranha. Você sabe, Nick? Eu também não gosto disso. Mas mais ou menos você tem que perceber uma verdade simples. O que? Você é um diabo? Que ninguém nesse mundo nunca vai dar uma maldita se você gostar de algo ou não. Você tem que crescer, filho. Whatever. Vamos, Clem. Você quer ser útil? Cuidem uma olhada nessa linha de árvore. Quem que fez isso pode ainda estar lá. Esperando para um outro garoto para se acertar por essa maldita. Justo como batendo um fio. Eu seria mais útil com uma arma. Eu não confio. Em algum momento, vocês têm que confiar em mim. Eu confio em você. Mas ainda não todos estão nesse ponto. Dê-lhes o tempo. Olha. Não. Não. Caramba, mano. Cadê a Krista? Onde será que está a Krista? Caramba. Mais naquele lado. Veja esses. Veja se tem algo em eles que vai nos contar quem eles eram. O que é esse cara aqui? O que é esse maluco? Tipo, né? Esse aí eu não lembro de ter visto em lugar nenhum. Nem na primeira temporada. Nem na DLC. Lembrando, galera. Eu estou postando a DLC todos os dias. É cinco da tarde, tá? Vou postar junto com a segunda temporada. Ah! A mochilinha dela! Opa! Esse é o meu barco. Você está no rio com a Krista. A mulher que eu estava com ela O que aconteceu com ela? Por favor, me diga Me diga Por favor O que você quer, maluco? Eu vou dar, eu vou dar, vai Se ele me falar, tudo bem Ah, mano Que mano Eu vou ajudar o velho Eu vou ajudar o velho Não, bate na cabeça, Clementa Eita porra, não pô o braço Nick, hold on Nick! Corre We have to go Caralho Mano Esse foi o final, mano Final do primeiro episódio da segunda temporada, galera Episódio foda Quem está fora Alguém 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 Não pode continuar Beleza Eu pensava Eu pensava que você estava morta E Clementine Achou alguém conhecido Quem será, hein, galera? Ah, quem será? Bom Ah, e deu aquela bugada de novo Que deu no final da primeira temporada Mas tudo bem Eu já vi essa bugada antes E não atrapalhou tanto Bom, galera O que é isso? O crédito? Por que tem crédito no final do primeiro episódio? Bom Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada, mano A gente se vê no próximo Beleza Então Falou Fiquem ligados aí pro canal Posto vídeo todo dia Uma da tarde Cinco da tarde E longuinho Deu all kindezinho Às dez da noite Beleza Então Falou